Fala galera geek, beleza? Aqui tá tudo certo. É isso mesmo que você viu aí no título do vídeo, Dragon Ball Super terá um filme novo. E antes que eu comece a falar do assunto, já vai deixando aquele like maroto e compartilhando aí pro seu amigo o que você tem. Agora, vamos pro vídeo. Recentemente, o diretor de Dragon Ball Super Broly, o cabeção que cuida de tudo lá do filme, e o chefe da Dragon Ball LAN, um evento super grande lá de fora, fizeram uma entrevista e revelaram que estão produzindo algo para o próximo filme de Dragon Ball Super. Isso quer dizer que sim galera, eles já devem estar produzindo o próximo filme após o acontecimento do Broly, então quer dizer que sim, teremos a continuação. Porém, muitos fãs atualizavam isso, porque alguns anos atrás, antes da Bataia dos Deuses, em 2013, balzou duas informações secretas em um site oficial de Dragon Ball. Ela tinha o nome de Dragon Ball 2013.com e Dragon Ball 2015.com. Na época, ninguém ligou para essas informações, porém aconteceu uma coincidência. Em 2013, lançou o filme A Bataia dos Deuses, e em 2015, lançou o filme A Ressurreição de Frieza. Ah, e no ano passado, nós tivemos outras notícias vazadas. E dessa vez, o Dragon Ball 2018.com, Dragon Ball 2019.com e Dragon Ball 2020.com. Muitas pessoas começaram a teorizar que 2018, 2019 e 2020, teriam filmes de Dragon Ball, mas nada confirmado. Mas aí que depois, anunciaram o filme de Dragon Ball para 2018. O que queria dizer que 2019 e 2020 também poderiam ter filmes. E para lamentar mais ainda a teoria dos fãs, a Toy Animation, que faz essa animação de Dragon Ball, disse há alguns meses, que ia refazer três filmes, deixando eles com uma boa qualidade. E é engraçado que os filmes escolhidos foram, filme do Broly, do Bardock e do Gogeta. Sendo assim, o primeiro a lançar o do Broly, e em seguida Bardock e Gogeta. E no ano passado, foi lançado o filme do Broly. Porém, esse ano não iria dar mais tempo de lançar algum filme, porque não saiu nenhuma notícia ou trilha sobre. Mas isso não quer dizer que o Dragon Ball 2019.com está mentindo, pois esse ano tem a continuação de Dragon Ball Super. E pode então se dizer que ano que vem, sim, vai ter filme para nós, os fãs de Dragon Ball. Então é isso aí galera, o vídeo. Vamos ter que aguardar um pouquinho aí para esse filme de Dragon Ball, um pouquinho não o resto do ano. Mas vale a pena, já vai deixando seu like aí e compartilhando para aqueles seus amigos aí. Valeu, falou e tchau! Tchau!